E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta com The Sims 4 e hoje nós vamos fazer aquele desafio que eu falei no vídeo passado, o desafio aqui das Sims, Sims plantas, ou planta Sims, eu gosto mais de planta Sims, e vocês, o que vocês acham? Eu gosto mais de planta Sims, fica bem, bem melhor, muito mais nostálgico, mas enfim, bom galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar, vou criar uma família, e aí depois eu volto já dentro de algum lote pra gente iniciar, tá combinado? Então vamos lá. Bom pessoal, estamos de volta aqui, demorei um monte pra criar essa Sims, do jeito que eu queria, vocês sabem que eu curto bastante rosa, então eu criei a Amanda Pink, o nome já diz tudo, né? Ela adora rosa. Eu estou aqui em Windenburg, peguei uma casinha pequena aqui de um quarto, é um tanto meio escura, né? Mas a gente vai ter que mudar isso aqui depois, colocar muita cor, muito pink, porque a Amanda adora pink. As plantas Sims, elas só aparecem durante o dia, tá? Então tá aí uma dica aí pra vocês, à noite vocês não vão ver ninguém verdinho andando por aí, então... Vamos chamar a Jasmine, então, por enquanto, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer é chamar a Jasmine no telefone, ligar para Jasmine Holiday. Logo eu chego aí, muito bem. São 7 horas da manhã, já. Olha, a Jasmine já chegou. A Jasmine também curte um rosa, né? Pelo jeito. Então a gente vai conversar com a Jasmine aqui, ó, perguntar sobre o desafio dos Sims Plantas. O desafio dos Sims Plantas está aqui por tempo limitado, eis como participar. Ela tá dando aqui os, né, as dicas aqui. Procure Sims Plantas pela vizinhança, quando encontrá-los peça feijões mágicos a eles. O tipo de feijão que eles vão lhe dar depende do humor deles no momento. Após obter um feijão, coloque-o no toco mágico dos Sims Plantas. Ele está no seu inventário. Depois que 6 feijões diferentes forem colocados, você poderá regar o tronco e descobrir coisas mágicas que podem crescer dele. Muito bem. Ótimo. Então já temos aqui no inventário o tronco, tá? Que eu vou colocar aqui no quintal da Amanda. Nós vamos colocar aqui, deixa eu ver, aqui. Vamos colocar aqui. Muito bem. Então aqui está o tronco, ó. Já temos 6 lugarzinhos aqui pra colocar os feijões. E olha, as cores são as seguintes. Vermelho, feijão furioso. Roxo, feijão brincalhão. Azul marinho, feijão triste. Laranja, feijão desconfortável. Rosa, feijão paquerador. Azul, feijão confiante. Tá? Então são 6 cores aí diferentes que nós temos que coletar. Beleza? São 8 e meia. 8 e meia. Então está na hora da gente começar a caçar os nossos amiguinhos Sims Plantas. E eu não sei se a gente vai conseguir encontrá-los aqui em Windenburg. Mas eu acredito que sim. Vamos olhar as praças e tal. Eu acho que vai ser meio complicado achar assim perto de casa. Mas eu, lá na Willow Creek, eu achei muitos deles. Muitos mesmo. Eu acho que eu encontrei o primeiro Simplanta aqui, hein. Só espero conseguir falar com ele. Espera aí. Apresentação amigável. Quem é ele? Francisco Oliveira. Vamos ver. Desconfortável. Pedir feijão mágico. Eu acho que ela ganhou. Ganhou. Ganhou um feijão desconfortável. Temos o primeiro feijão. Beleza. Vamos lá. Agora acho que vai, hein. Vai começar a caminhar as coisas. Vamos para o próximo feijão. Olha, tem outro Simplanta aqui. Outro Simplanta aqui. Vamos lá. Vamos lá. E eu acho que ela está desconfortável também. Apresentação amigável. Corre, minha filha. Corre que aqui a gente tem que ser rapidão. E ela está paqueradora. Ela está paqueradora. Vamos conseguir o feijão paquerador. Segundo feijão, legal, 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 legal. Muito bem. Bom, gente. É 18h49 aqui. Tudo que eu falei, realmente, eu acho que não tem nada a ver. Acabei de encontrar aqui mais dois Simplanta. Mas já é de noite. Esse aqui parece que está furioso. Pelo jeito. Não, está desconfortável. Está uma aura meio avermelhada. Eu pensei que estava furioso. É, vai ser meio complicado. Porque eles não querem conversar. Eu acho que eles querem ir embora logo. Porque de noite eles não fazem fotossíntese. É meio estranho. Ela está envolvida com a criança lá. Que até agora ela não sai de lá de jeito nenhum. Eu quero que ela venha aqui. Corre. Com essa armeira de vampiros. Volta aqui. Está vendo? Eles querem ir embora. Eles querem ir embora. Não tem jeito, mano. Volta aqui. Está de noite. É meio difícil mesmo de você achar plantacinho de noite, né? Muito difícil. Vai, mano. Toma uma atitude. Ele vai embora. Olha lá. Ele vai embora. Bom, galera. Eu vim aqui para Willow Creek. Porque estava tenso de ficar lá em Winderburg. Estava muito difícil de achar. Planta assim. Eu vim aqui para Flor da Magnolia. A praça que tem aqui em Willow Creek. Eu não sei. Está tenso de achar as coisas aqui. O que é isso aqui? Pereira. Meu Deus. Eu pensei que seria muito mais simples. Mas não é simples não, galera. Então... As árvores estão sumindo. Deixa eu ver aqui, galera. Preciso achar. Cadê? As plantas simples. Daqui a pouco vai anoitecer. E eu não acho nenhuma. Achei. Achei uma aqui. Vamos ver. Apresentação amigável. Para de conversar e ver se dá atenção aqui. Para a plantazinha. Vai. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver como é que ela está. Está confiante. Agora a gente vai conseguir o feijão confiante. Muito bem. Conseguimos o terceiro feijão, galera. Conseguimos o terceiro feijão. Está aparecendo mais um aqui agora. Olha. Francisco. Vamos ver. Acho que ela já conheceu esse Francisco lá. Vamos ver se ele dá mais um. Ele está inspirado, hein? Vem cá, Francisco. Não, não está inspirado, não. É o outro que está inspirado. Vem cá. Mano. Não foge, não. É tão difícil encontrar esses caras, mano. Tem que aproveitar. Ah, foi embora, mano. Foi embora. Que pena. Estou dizendo? Onde é que você vai? Onde é que ela vai, cara? O homem já foi embora. Alegra do dia. O que ele deu? O que ele deu? Desconfortável. Ah, que droga, mano. Muito bem. Acabamos de encontrar mais um. Sim, planta aqui. Eu acho que vai ser o feijão triste. Se ela vier aqui, né? Estamos aqui na casa do Valdomironésio. Vamos ver se ela vai entrar. Eita, o bebezinho do Anércio. Está chorando. Vem cá, mano. Tá bom. Vamos lá. Apresentação e tal. Zeliza Pancake. Pedir feijão mágico. Pronto. Já temos quatro. Faltam só dois. Para a gente finalizar este desafio muito tenso. Muito difícil. Porque é complicado achar o sim certinho. Mas está indo, galera. Está indo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que a gente acha o próximo. Porque disseram para mim que eu posso mudar o humor da pessoa. Ele está furioso. É agora. Vamos pedir feijão furioso. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Depois desse... Ele está muito furioso, cara. Vamos lá. Ok. Deu certo, galera. Deixei ele furioso. E assim eu consegui o feijão furioso. Opa. Agora falta só mais um. Cara, depois de muito tempo... Finalmente eu achei aqui... Uma sim brincalhona. Não foi fácil, não, cara. Ela estava furiosa e eu tive que melhorar o humor dela para virar brincalhona. E eu vou agora pedir o feijão. Brincalhão. Que é o que falta para a gente... Finalizar aqui a nossa... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Exatamente. Coleção de feijões mágicos completa. Coleção de feijões mágicos completa. É isso aí. Brincalhão. Exatamente. Beleza. Conseguimos. Finalmente. Foi difícil. E o que eu tenho para dizer para vocês é que os sims plantas aparecem mais em parques. Mais no ar livre mesmo, tá? Foi bem complicado achar alguns lá perto da casa dela. Então eu tive que sair muito de perto de casa. Então eu estou aqui em Willow Creek no parque novamente. Que é onde apareceu muito mais sims plantas aqui, tá? Então, agora nós vamos lá para casa para a gente colocar todos os feijões no toco lá, né? Naquele tronco de árvore. E vamos ver o que vai acontecer. Eita! A Liberty Lee também virou sim planta. Ok, estamos em casa novamente. Agora nós vamos colocar aqui os feijões no tronco de árvore. Já temos os seis feijões. Cada um de um humor diferente. Nós vamos colocar aqui agora. Aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, esse aqui eu peguei a mais, né? Bom, vamos regar esse tronco aqui agora. Nossa! Uau! Uma árvore que é um portal, na realidade. Show de bola! Muito dez! Bom, olha aqui. Temos feijões. Aqui, ó. Ela pode... Eu acho que ela vai poder colher feijões também. Vocês sabem que a árvore, ela vai dar um fruto que ela vai poder se transformar num sim planta, tá? Bom, o vídeo vai ficar por aqui. Esse daqui é a primeira parte do nosso desafio dos sim planta, tá? Conseguimos todos os feijões e conseguimos aqui produzir aqui a nossa árvore, né? No próximo vídeo, a gente vai entrar e explorar essa árvore aqui, tá bom? E a gente vai ver como é que é lá dentro e o que a gente encontra lá dentro também, nesse mundo diferente, beleza? E olha só, galera. Antes de terminar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês que eu dei uma modificada aqui na casa já, tá? Já pra ter mostrado pra vocês antes, mas acabei não mostrando. Coloquei aqui cor de rosa nas paredes. Ficou muito bacana. Coloquei esse tapete aqui muito bonito também. Muito alegre, que aquela casa tava muito escura, muito sem graça. E agora ficou bem a cara dela, né? É isso, galera. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E não esqueça aí de ficar acompanhando o canal, porque no próximo vídeo eu vou mostrar como é que é dentro dessa árvore aí. O que a gente vai encontrar nessa árvore, beleza? Então, é isso. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.